Eu sou o Mistério, sabe o Mistério TV, e nesse canal Fala a Verdade, Nua e Crua. Bom, gente, novamente, como vocês já viram o título, já sabem do que esse vídeo vai se tratar. Novamente, sobre o Eric. E, bom, gente, basicamente, esse vídeo vai ter depoimento de vítimas, provas de tudo que aconteceu, informações sobre tudo que descobriram, e, obviamente... Mano, tem umas coisas muito pesadas, rapaziada. Eu devo dizer, assim, só um resumo pra quem não acompanhou nada dessa parada do Discord. Eles faziam umas coisas horríveis, sabe? Uns grupos, assim, neonazis, assim, sabe? Esse bagulho nojento. Além de manipulação, pede, uns bagulhos de humilhação, assim, o que mais me deixou mal. E você fala, nossa, Bianca, mas tem, gente. Eu sou veterinária, mano, e os bagulhos... Espero que não tenha nada de bicho sofrendo, mano, porque isso é um bagulho que me deixa muito mal, sabe? Me dá muito ódio. Então, eles faziam umas coisas piores que vocês podem imaginar, mano. E, com certeza, o Mistério TV botou tudo censurado, mas vamos esperar que não tenha nada disso, porque é um bagulho que me deixa, mano... Mas eu acho que é legal a gente ter essa visibilidade, ainda mais se o cara ainda tá solto. Porque é isso, mano, quanto mais visibilidade tiver... Foi graças a essas visibilidades, eu tenho certeza que foi graças também a muito depoimento do Mistério TV, que deu visibilidade pra isso, que esses malucos tão presos é só o começo. Só o começo. Totalizações sobre esse caso. Pra vocês terem uma ideia, gente, esse caso tá indo tão longe que eu tô recebendo e-mail, tipo, diariamente. Ou seja, praticamente deve ter, no mínimo, umas 20 vítimas. Provavelmente deve ter mais, né? Porque vocês vão entender nesse vídeo o motivo. E, bom, dê uma olhada aqui. Bom, acabei de me envolver com o Eric sem saber o que ele era. Agora eu tô com medo dele fazer algo com as minhas fotos. Estou em grave perigo, eu acabei me envolvendo com o Eric sem saber o que ele era. Ai, gente, olha, o que eu vou falar é muito errado, mano. Mas é uma coisa que me deixa meio assim, tá? Desculpa, mas eu tenho até que falar. Não tô acusando essas meninas. Mas, gente, cara, mano, tem uma galera que tem uns fetiches também muito loucos, né? Vamos ser honestos, cara. Ai, mas elas eram... não ter a cabeça formada nem nada. Porra, mano, mas... Gente, não... Meninas, pelo amor de Deus, mano. Manda foto pelar, velho. Tô mandando foto pelar. Um maluco, cara. Um cara que você não conhece, velho. Ai, gente, mas sei lá, eu entendo, cara, mas eu quando tinha 12, 13 anos, eu também queria atenção. Mas não era assim que eu procurava atenção, sabe? Sei lá, mano, eu tomava... Sei lá, eu saía de casa, me revoltava, ouvia, sei lá, rock, fazia, sei lá, bebia um copo de cerveja escondido. Fazia um piercing na cara, tá ligado? Fazia um tatuagem de rena. Pintava o cabelo. Não sei, mano. Umas coisas que, pra mim, me deixam com medo, tá? Me deixam com muito medo dessa geração. Porque, tipo, é... Precisava dar mais consciência. Eu sei que vocês devem falar. Nossa, mas uma menina tem muita consciência. Às vezes ela não tem essa consciência de que uma vez a internet, velho, é pra sempre, mano. É pra sempre, sabe? Foda, cara. Foda. E assim, mesmo... Ai, Bianca, mas você é muito velha. Pô, mas tu não tinha internet com 15, 16 anos? A gente não fazia essas paradas. Sabe? A gente tinha muito medo. Porque na época a gente sempre achava que era um maluco psicopata que ia acabar com você. Mas hoje em dia parece que a galera não acha, né? Porque todo mundo tem internet, né? Então ninguém acha que é um maluco psicopata que vai vender seus órgãos. Mas ainda continuam, tá? E hoje tem muito mais. Agora ele tem uma foto e provavelmente vai fazer algo. E bom, gente. Sim, ele faz algo com essas fotos. E sim, ele não só ameaça fazer as coisas. Ele realmente vai lá e faz. Ah, mistério. Por que você já fez vídeo dele e aparentemente ele tá solto até hoje? Praticamente, gente. Ele já tem uma pessoa chamada Gon. Que ela só se salva porque tem laudos. Laudos falando que tem probleminha na cabeça. E essas pessoas se aproveitam desses probleminhas e ainda falam assim. Ah, eu tenho laudo. Vai, faz o que você quiser fazer. Mas por sorte... Mas mesmo com laudo, meu amor. Mesmo com laudo. Não tem essa, mano. Tem que pagar na justiça. Não é assim que eu faço. Ah, eu sou louco. Não tem essa. Então eu tenho que ficar internado. Tem um monte de coisa, mano. Porra, é essa? Tem uma delegada que já tá atrás dele. E que tá tentando fazer o mandato pra acabar de ver isso com isso. E bom, gente. Pra quem não sabe, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Eric já tinha alguns casos bem pesados. E até aí você fala. Não, ok. Mas não. Surgiu o segundo vídeo. E no segundo tem muito mais casos com depoimentos que foram parar até na televisão. Tem foto desse cara? E, gente, nesse vídeo aqui vai ter depoimento que não foi divulgado em nenhuma outra plataforma. Até que eu gaguejei na hora de falar. Porque, assim, o caso tá ficando sério e pior do que todo mundo possa imaginar. E o mestre tá aqui pra ajudar a acabar com esse cara denominado de Eric. Que, sim, fiquei sabendo, Eric, que você faz suas web namoradinhas. Que você expõe depois. Assistiram os meus vídeos falando. Olha, assiste lá. Olha como eu sou famoso, que não sei o quê. Vamos ver o quão longe você vai agora. Mas, bom, gente. Chega de mimimi e roda aquela famosa vinheta que todo mundo ama. Galera, é o seguinte. Eu separei esse vídeo em três tópicos pra mostrar pra vocês. Uma das coisas que aconteceram no Telegram, outras no Instagram e outras no próprio Discord. E, bom, vou mostrar tudo na sequência pra ninguém se perder. Não acontece no WhatsApp, né, mano? Nada acontece no WhatsApp. Nunca. Nossa, isso aqui aconteceu, sei lá, no WhatsApp. Não. É sempre alguma coisa que você tá... É... O salvo por alguma máscara, tá ligado? Perdi. Mas antes disso, gente. No último vídeo que eu postei sobre o Eric, tinha um comentário muito interessante. Que eu vou ler aqui pra vocês dar uma olhada. Eu estava vendo sobre esse Eric e fiquei pasma quando eu descobri que era o garoto que eu estudei no ano passado. Ele realmente era muito estranho. Não falava com ninguém. Só ficava sentado sozinho na quadra da escola. Nossa, então esse Eric deve ter o quê? 18 anos? Já foi suspenso por ameaçar uma menina e levar facas pra aula. Saber o que esse garoto fez realmente me assusta. Espero que a justiça seja feita. Ou seja, até o pessoal que é da escola dele em si já sabe que o cara tá meio esquisito. E é claro também que uma pessoa dessa não pode usar de desculpa pra falar Ai, eu sou isolado, galera. Por isso que eu sou revoltado com o mundo. Gente, não é assim que funciona as coisas. Ou será? É por isso, né, rapaziada? Discórdia, mano. Assim, não tô... É que é foda. Vou generalizar, né? Mas, mano, o Zapão é pra quem tá trampando, tá ligado? Quem tem uma vida assim, sabe? Faz alguma coisa pra sociedade. Que é. Bom, não receberemos. Vamos continuar. Essa daqui é uma foto que tá sendo muito divulgada do Eric, gente. Só que é o seguinte. Eu não vou dar certeza pra vocês que esse cara... Você é de filtrinho? Porque, bom, eu pelo menos nunca vi ele ligando... Esse cara é mais feminino que eu, mano. Falei. ...câmera em uma chamada, mostrando o rosto dele. Eu apenas vi fotos e vídeos rodando por aí, dizendo que são ele. Então, bom, posso ser que seja ele, como possa ser que não seja. Gente, aí vocês falam, nossa, mas por que você tá com tanto ódio? Gente, não é nem por essas partes, mano. É porque esses caras violentaram o animal, mano. E isso me deixa muito zoada, rapaziada. Me deixa muito zoada, mano. O mal-strato animal é um bagulho que me tira do sério, mano. Quero ver o que essa putzinha fez. E falando em foto, gente, já aproveita e me segue no Instagram, porque tem muita foto que vocês perdem aqui. Bom, agora chega de enrolação e vamos começar diretamente pelas coisas que aconteceram no Telegram. A primeira print que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, é que basicamente fizeram um chat no Telegram, basicamente expondo o Eric, colocando dados, informações e coisas que já aconteceram. Tem um linkzinho ali detalhado sobre o que aconteceu com a primeira menina que foi manipulada por ele. E depois tem uma trend, gente, basicamente dizendo a escola que o Eric já estudou. É claro que isso pode ser uma teoria... Por que é que tirou a cara dele? É porque é uma teoria, né? ...por que é uma teoria ou possa ser que conseguiram investigar e pegar o caso. E pelo que eu entendi desse caso, o Eric era uma pessoa inteligente, tanto que passou em uma prova de matemática que era muito difícil pra época. E é claro, como todas essas informações já estão públicas, fazer um vídeo sobre isso não vai mudar ali. Eu questiono a inteligência, né, rapaziada? De falar que, assim, você ser bom em prova, ser bom nas matérias da escola, não te traz como uma pessoa inteligente, tá, mano? Principalmente faz com uma pessoa rica, etc. Mas, enfim, isso é papo pra outra coisa. Geralmente nada. Uma das informações que temos aqui que são importantes é... O nome dele é Gregor, a idade dele é 17, né? Ai, mano, sabe o que a gente podia fazer? Data de aniversário desconhecido tem 17, daqui a pouco vai fazer 18. Por que a gente não pega ele quando ele tiver 18, hein? Espera mais um pouquinho. Vamos esperar ele durar até 18 anos? Aí pega ele. Nasceu em 2006, passou na Ubimap de 2018, estudou numa escola chamada Colégio do Províncio. É claro que essas informações possam ser que não sejam realmente de fato, mas pelo menos é o que as pessoas conseguiram. E bom, basicamente ele tá sendo banido de todas as redes sociais, tipo Telegram, WhatsApp, Discord. Mas só que é claro que pra hoje em dia tudo existe uma brecha, né, galera? E bom, em contrapartida que fizeram um Telegram expondo ele, ele também faz um Telegram pra expor as meninas que ele manipula de fato. E bom, gente, vamos começar das coisas que são mais leves pra depois a gente ir pra mais pesada. Basicamente, ele fez uma menina tomar água da privada. Não ironicamente, é literal. E eu vou mostrar pra vocês. Ele postou no Telegram dele. Bebendo água do vaso, pra mim, não foder com ela. E aí ele posta o vídeo, né, do que aconteceu. Não é, eu vou foder com ela, vou pegar as fotos dela, vou vazar pra família dela, ai. Mano, no dia que esse cara, mano, tomar uma porrada, tá ligado? Fui assaltado. Sabe, mano? Tomar uma porrada bem feita, ele vai ver o que é f*** com alguém. Isso, bebe, vai. Engole. Engole de vez, não fica pensando não, só vai. Pra que você tá limpando se você vai beber isso aí, velho? Mano, que doença, velho. Vai logo. Mostra a boca. Não. E logo em seguida, galera, como se não bastasse, ele também posta várias prints de fotos que ele ameaça as meninas escreverem no corpo dele. E nessa outra print, galera, são várias meninas. A gente é foda, mas também, mano, essas meninas também, velho, vou te falar, hein, velho. Ah, vou te falar, hein, mano, essas, é um problema da geração mesmo, tá ligado? É um problema da geração, mano. É foda, não tô julgando, sabe? Eu sei que são, eu sei que são vítimas. Mas eu penso assim, se eu fosse minha filha, mano, se fosse minha filha, eu falava, filha, conta pra mim, tá o quê? Tá querendo expor foto pelada sua? Vem cá, dá o telefone pra mamãe. Dá o telefone pra mamãe, vamos ver quem é esse maluco. O que você tá expondo aí, minha filha, o caralho, vai falar que é ela, o caralho. Inventou essa aí, nunca, admita nunca. Fala assim, não sou eu, tá louco? Tá louco, não sou eu. Pô, mano, sei lá, cara, é umas coisas assim, você tem que parar de dar moral pra esses caras, achar que eles são alguma merda na vida, sabe? É complicado também. É, fala assim, isso aqui é deepfake. Rapaziada, o tempo todo que vem, ai, Bianca, tem foto sua pelada, não sei o que. Eu falo, é, então tá, então bate uma punhada aí, foda. Teve um, mano, uma vez que veio no meu WhatsApp, e falou assim, olha, Bianca, aqui, você mora aqui, seu CPF é esse, a sua mãe é esse, seu pai é esse. Eu falei, é sim, aí, você vai fazer o quê? Você vai mandar uma bomba pra cá? Meu portão, ele é vazado, mano. Agora não é mais porque o mendigo roubou um pedaço dele. Vai mandar uma bomba? Tá bom. Talvez não atendam, mano, porque a gente não fica muito em casa, né? Mas enfim, fica à vontade aí, fazer o que quiser. Achando que ia botar um medo em mim. O outro lá, mano, ligou e falou que tava com verruga no pau. Eu já me conto essa história. Falou que era culpa pra mim, que ia, mano, acabar com a minha vida, porque eu tinha amaldiçoado ele. Pois é, gente, porque ele tentou me amaldiçoar. Aí eu falei, ó, voltou pra você essa maldição aí, hein? Aí achou que a culpa era minha e ele tá com verrugando o pau. Aí descobri quem era ele, descobri que ele devia 50 mil pro Nubank. Falei pro pai dele, caçou um emprego. Recebi um e-mail esses dias, mano. Ai, não sei o quê. Aqui é a tropa neo, pipipi, e a gente vai estupro, pipipi. E não sei o quê, um monte de vírus aí. Meu Caspersky aleatou. Eu falei, ô caralho, usa Caspersky aí, nem respondi. Ah, mano, vai se ferrar, rapaziada. Ai, nossa, sei lá, sabe? Porra, mano, vai viver a vida de verdade. Já pegou num peito macio? Nunca. Nunca pegou num peito macio. Você não estaria fazendo essas crocodilagens, mano. Não estaria fazendo isso na net. Vamos ser honestos? Não estaria. Já saiu do seu quarto e respirou um ar? Sei lá, sabe? Com uma comida gostosa, diferente. Foi pra praia, né? Foi comer um churras com os amigos. Jogou um carteado. Sabe? Beijou um beijou gostoso. Bebeu um ar, passou uma vergonha, deu um PT. Não, não tem história pra contar. Por isso que a vida é uma merda. Entendeu? É foda, mas é por isso. Ai, vou fazer as suas fotos. Ai, nossa, como eu sou especial. Olha, eu sou muito fodão. Ah, mano. Eu tô parando do teu cu, velho. Tem que desligar o modem desse internet, sabe? Tem que desligar o modem, mano. Essa galera aí, capaziada. Não ia viver há 10 anos atrás. Ia fazer o quê pra chamar atenção? Porra, há 10 anos atrás, a gente fazer o quê pra chamar atenção? Não é mesmo? Sei lá, sabe, cara? Os caras acham que essas porra internet... A internet, às vezes, nem devia existir. Vai tomar... Enfim, foi mal. ...me deram o corpo de uma forma que não é nem um pouco legal. Obviamente, né? Foi por ameaça. Não foi por... Ah, eu vou fazer porque... Bom, não, não foi. Foi ameaça mesmo. Eu tenho uma print de uma chamada que ele mesmo printou. Uma menina que escreveu o meu corpo dela de uma forma não muito legal. Eric, por favor, volta comigo. É perturbador. E uma outra print basicamente mostrando que tem um milhão de Eric escrito no braço da menina. E por fim, eu tenho uma foto que a menina tirou escrevendo... Sou insuficiente para o Eric. Ó, meu Deus. Quem será que vai ser suficiente para esse menino? Ai, ai, ai. Mas é lá, gente. É aquilo que eu falei. Começa desse jeito e agora vai começar a ficar mais pesado. Vamos lá. Vamos diretamente para o famoso Instagram. E sim, aqui vai ter o depoimento que eu falei. Como vocês podem ver, gente, ele posta fotos normalmente usando esse rosto. Nossa. Parece uma mina, velho. O que é isso? Parece aquelas minas alemãs, mano. O que é isso? Tá namorando com mulher aí, porra? O que é isso? Mais feminino que eu. Ah, gente. Se as meninas também, velho. Quem dá moral para um estrume desse? É dele. Só que em conta, a partir dele também postar ameaças no direct. Vamos dar uma olhada de como que é. A menina postou o seguinte. Vou fazer um expose do Eric. Vai ter dados. Pô, na minha época era colhido da Capricho, sabe? Alguém sabia tocar uma guitarra. Sei lá. Tentava chamar atenção com calça colorida. Não é essas... Não, enfim. E etc. E aí ele repostou nos stories dele dizendo o seguinte. Tô esperando depois que ela gira e eu começo a tananã com a vida dessa pessoa. Vocês lembram daquela foto que eu falei pra vocês? Fascista, né? Que a menina escreveu, sou insuficiente pro Eric. Fascista pra caralho. Ele vive postando essa foto nos stories. E bom, tá aí a prova. Uma mensagem específica que ele manda pra quase todas as vítimas dele é essa daqui. Pelo jeito você será uma escrava minha. Imagina, você tá de pô e recebe uma notificação dessa, cara? Que coisa mais sem sentido. Ainda mais num tonto desse. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês e obviamente. O vídeo vai ficar cortado, né? Não, olha pra mandar foto, eu não vejo. O editor vai parar o vídeo. E eu vou comentar pra vocês o que tá acontecendo. No começo do vídeo abrem os stories dele e basicamente tem uma menina implorando pra ele. E aí ele fala, querem conteúdo hoje? Acho que vocês já estão sabendo o que ele tá querendo dizer aqui, né, guys? E aí ele posta o T.mei, que é uma pasta do Telegram, mostrando tudo que ele vazou dela. Bom, galera. Aqui, nesse outro vídeo, basicamente, eu vou também pintar pra ele pra fazer a conversa. Nossa, bonita menina, né? Esse é o problema, né? E bom, dê uma olhada. A menina tá falando o seguinte. Se eu não respeitar, é porque a internet está horrível. Mas saiba que eu vou estar tentando pegar a internet pra falar com você. Eu te amo, papai. Coraçãozinho. Ok, filha. Prontinho. Aí ela manda uma foto pra ele. Aí você fala, será que é um... Será que é uma foto? Será que é um... Será que é um homem? Será que é um avião? Não, galera. Aí a menina se cortou pra ele. E bom, basicamente, ele mesmo gravou a tela dele. Ai, gente. É foda dizer, mano. Eu sei que esse cara é um psicopata. Essa menina... Essas meninas aí também são bem malucas, né? Bem malucas. E não vem com essa de que, ai, Bianca, são garotinhas de 12, 13 anos. Pô, lá eu com 12, 13 anos tava beijando na boca. Não tá fazendo essas merda? Mas pra você ver como essa geração tá um lixo. Postou isso. Por isso que eu tenho acesso. E aí, gente? Tem muitas pessoas entrando em contato comigo. Eu vou mostrar uma delas só pra vocês terem uma ideia de como que é. Ele vazou minhas fotos pra minha família. E eu tô muito mal porque eu amo ele. Não consigo mais viver sem ele. É muita falta de família, né, mano? Tipo, ela vazou a foto pra família dela. A família dela deu um coça nela. Um coça. Mas não. Eu não consigo viver sem ele. Gente, é muita dependência emocional. Que horror, mano. Que problema. Ô, galera. Como é que eu vou ajudar? Ele vazou minhas fotos. E... Porra, foi pra minha família. Mas eu amo ele. Não consigo viver sem ele. Pô, e aí? Você quer ficar com ele? Não tem como eu ajudar nesse caso. E dê uma olhada de como que eram as conversas que ele tinha com as vítimas. Que conversa? Fala comigo, por favor. É sério, amor. Fala comigo. Que conversa é essa, mano? Ela tá fazendo monólogo. Falei, mano. Me responde. Não importa o que você for fazer, mas eu te amo. Eu vou te amar pra sempre. Sério. Ou seja, galera. Ele usava, basicamente, da manipulação básica. Que é fazer a pessoa criar uma dependência emocional em você. Ao ponto dela fazer tudo por você. Tudo. Sem restrições mesmo. É, ele tá manipulando ela. Com certeza. Todas as vítimas dele. E uma última mensagem que essa menina mandou pra ele implorando foi. Continua namorando comigo. Eu te imploro, por favor. Depois dele já ter vazado todas as coisas dela. E agora, gente. Vai rolar um áudio. Prestem atenção. Gente, mas é preocupante, mano. Essas meninas precisam de ajuda também, cara. É bizarro. Ah, gente. Eu sei que é foda. Eu também já tive relacionamentos abusivos e tal. Mas é uma dependência emocional muito grande, mano. Muito, muito, muito grande. Desespero dessa pessoa. É claro que essa mensagem foi autorizada a postar nesse canal. E sim, é claro que o áudio vai estar censurado. Mas dê uma olhada do desespero dessa menina. Oi, Mistério. Tudo bem? Então, eu fui uma das vítimas do Eric. Basicamente, o que ele faz é você ter uma dependência muito forte nele. Mesmo com ele te traindo, com as garotas. Eu mesma tive que citar o nome dele pelo corpo pra não ser vazado. Mas mesmo assim, ele mandou foto de mim e pra minha família. Me chamando de todo tipo de nome que você possa imaginar. É por isso que esses caras se acham um fodão, mano. É por isso que esses caras se acham um fodão. Porque tem as meninas babando ovo pra ele, mano. Tá indo com várias. Então, tem várias meninas, mano. Tipo, achando ele o fodão, sabe? O macho alfa, mano. Vai ver um grilo, mano. Com cheiro de cheetos e cabelo ceboso no meio do quarto. Mas não pode estar na internet, entendeu? Eu preciso... Bom, na minha época, os caras, pelo menos, eram bonitos, sabe? Tocavam, faziam alguma coisa diferente, sabe? Sei lá, eram os skatistas, surfistas, sabe? Os caras papas, alguma coisa. Mas nem isso. Os caras só fazem aberração. Foda. Que eu tô quase me matando por causa das ameaças dele. E é graças a esse tipo de pedido de ajuda, gente. Que eu preciso fazer vídeo, expor e mandar umas pastas pra alguns delegados investigarem. Porque realmente não tá dando. Uma pessoa dessa realmente não pode ficar na internet. Não tem condições. E agora, não menos importante, vamos pro último tópico desse vídeo. Que é mostrar a participação dele no Discord. E também tem um pouquinho no Zap Zap. Bom, vamos lá. Primeira foto que eu vou mostrar pra vocês é basicamente uma menina segurando uma folha escrita O Eric me bateu. Que bom, ele pediu pra ela escrever isso. E ele ameaçou ela pra ela fazer isso. E é claro que ela fez. E o vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, gente, é de uma menina que eu já mostrei num outro vídeo. Mas reparem, porque é bem importante deixar tudo bem compilado nesse vídeo. Foquem mais no áudio desse vídeo. Não, não é isso mesmo. É coisa do isolamento social, mano? Vocês acham? Muita carência. Eu me arrependo de ter errado com você. Eu fui uma p***inha, vale a p***. Diana para o Eric. Como vocês puderam perceber, a menina basicamente está, sei lá, se lamentando pelo Eric, pedindo perdão. Que coisa mais estranha. Mas é claro que, imagina galera, você não faz parte de Discord, não faz parte de Instagram. E simplesmente cai de paraquedas num maluco desse. É claro que você vai ficar em choque. Agora, se você é uma pessoa que já conhece a internet, sabe o histórico dessa pessoa, é claro que se você for se relacionar com ela, você vai saber como lidar. O que não deveria. O que não deve ser feito. O que não deve ser falado. Então assim, galera. Há casos e casos. E infelizmente, alguma dessas pessoas que ele pegou de vítima, não faziam parte de nada com nada. E levaram um susto quando descobriram quem ele era. Agora vamos dar uma olhada nas conversinhas do Discord que ele tinha com as meninas. Ele basicamente estava ameaçando ela ter que fazer coisas pelo corpo pra, bom, não ser vazada. A menina perguntou, só me cortar? Isso seria pouco, já estamos dedicados, é só você enfiar a faca. Bom, vocês tem ideia de onde que ele está falando pra elas enfiarem a faca? É lá mesmo, galera. Sim, é lá. E aí ele falou assim, já estamos dedicados. Aí ela, estamos? Oxe, como assim, tá ligado? Se quiser, você pode fazer em cal comigo ou gravar. Sim, estamos. Porque se não fizer, eu acabo com você. Aí, menina, tem que ser hoje ainda? Eu vou deixar claro que essa menina, obviamente, não fez isso, né? Porque tem que ter muito parafuso a menos. Ai, não sei, mano. Você falou, ainda bem que você deixou claro. Porque honestamente, mano, com essa narrativa até aqui, rapaziada, honestamente, eu achei que ela ia fazer isso sim, mano. Eu não achei tão óbvio que ela não fez. Infelizmente. Até aqui, eu achei que ela ia fazer. Fazer isso. E aí ele estava falando pra ela, quem que é essa pessoa? Ela tem algumas coisas suas, eu acho. Mas eu vou te ameaçar antes dela, porque eu sou bem legal. Dados? Também. O que você vai querer? Você vai enfiar uma faquinha na tenenã. Esse YouTube está censurando tudo, então tem que tomar cuidado com as palavras. Não pode ser outra coisa? Vai nem ser arriscado. Você enfia devagar e tira, entendeu? Eu estou melhorando pra você. Se eu fizer, você me esplana. Se eu não fizer, também. Bom, aí ela realmente tem um argumento muito forte que ele não consegue detonar. Aonde eu disse que eu vou esplanar? Você vai fazer, eu te deixo na sua. Livre pra ser puro do jeito que você ama. Cara, pesado. Pesado, pesado. Aí ela falou de novo. Mas se eu não fizer, você esplana? Para, eu posso fazer algo pior do que esplanar. Mas você vai me obedecer, né? Algo pior o quê, mano? Vai fazer o quê? Porque sair de casa, eu sei que você não vai. Meter alguém na porrada, tu não vai também. Vai o quê? Tomar um banho pra tirar esse fedor de sebo? Ela falou o quê? Vai fazer o quê? É até aqui que eu tenho as prints dessa conversa. O que aconteceu depois, vou mostrar pra vocês também. Basicamente, essa menina ficou sem celular. Porque, obviamente, ela sentou o tamanho. Os familiares ajudaram ela. Fiz. Só que cortaram qualquer tipo de comunicação que ela podia ter com a internet. E a amiga dessa menina mandou mensagem pra mim dela. Aí os pais interviram, mano. Obviamente, mandando um áudio, né? Pra explicar a situação. Perguntando o que aconteceu. Como vocês podem ver, o áudio tem mais de seis minutos do primeiro. E o segundo tem nove. E, bom, basicamente, a resposta da mãe foi... Porra, aí também escaralhou, hein, mano? Tá maluco, mano? Cinco da manhã, nove da manhã. O que é isso, gente? Pô, um áudio de nove minutos eu não ouço, não, velho. Ok, mas ela vai ficar sem celular, sim. Minha decisão está mantida. Até saber o que a psicóloga vai dizer. Então, galera... Minutos é muito de áudio. Se falar isso, mas... Bom, mas, bom, galera. Como tudo na vida, todo começo tem um fim. Deu uma hora do que ele gosta de ficar falando pras pessoas que ele faz de vítima. Eu compro cartão clonado. Sei falsificar a RG também. Mas fiz isso há uns três anos... Ai, gente. Nossa. Eu sei comprar um cartão clonado. Eu achei que ele ia falar que ele sabe clonar o cartão. Mas ele compra. Tinha um maluco... Ai, gente, não é possível. Ele compra o cartão clonado, tá? E ele sabe falsificar a RG. Você aí, mano. Você que está usando sua carteirinha de estudante falsa pode ter o Mano Eric aí. Ele também sabe fazer a boa, hein, mano. Fala dele. Será que ele faz um preço mesmo barato? Não é possível. Você é hacker? Gente, o cara comprou o cartão clonado. Nem para ele fazer o cartão clonado. Ai, que vergonha. ... anos atrás e eu nem usei muito. Que vergonha. Você é hacker? O que seria ser um hacker? Gente, acho que para a galera hacker isso aqui é uma vergonha. Acho que não. Só estelionato mesmo. Ou seja, além de ser um completo... Que vergonha. ... ainda é um bandido. E é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem completinho sobre o caso do Eric. Já tem mandatos atrás dele, ok? Para que ele seja pego quanto antes. Para que ele não faça mais isso com ninguém. Mas enfim. No dia mais claro, na noite mais densa. Todos cairão perante a minha presença. Então é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa aquele like. Vira a manha para você aparecer no final do vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima. É sério. Eu conto com você para o próximo vídeo. Não esquece. Rapaziada, o que vocês acharam disso, mano? Olha, eu não vou mostrar o DPE. Porque o DPE, para mim, é um dos mais nojentos, entendeu? Esse daí, mano. É um maluco escroto, ridículo aí. Merece ser caçado mesmo por essas importunações, sabe? Essas torturas e tal. Me deixou mais preocupada, honestamente, com a geração de hoje. Mas o pior, mano, nem é ele. Espera que ele seja caçado. O pior, acho que era o DPE mesmo, mano. Esse daqui, esse vídeo aqui, mano, eu não tanquei, rapaziada. Eu mostro para vocês se vocês quiserem, mas eu não tanquei esse vídeo.